Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de filosofia e nós vamos falar sobre as formas do saber. E esse conteúdo está presente lá na página 13 de vocês. Vocês lembram que na última aula nós estávamos falando sobre esses seres? Sobre as sereias. E as sereias, elas fazem parte do universo de seres fabulosos que povoam histórias, lendas e mitos. E essas histórias inacreditáveis falam de seres e acontecimentos fantásticos ou sobrenaturais, o que as torna fascinantes para a maioria das pessoas. Afinal, muitas delas se sentem atraídas para conhecer, para saber sobre o que é inesperado. Para buscar o conhecimento, para descobrir. Apesar disso, as pessoas também procuram manter algumas crenças e certezas, a fim de que se sentirem confiantes e seguras quanto ao sentido de sua vida, seus atos e suas escolhas. Então, por isso, a verdade é considerada um valor essencial pelos mais diversos povos e culturas. Como nós conversamos na última aula, provavelmente vocês não esbarraram com uma sereia por aí. Vocês conhecem a história delas porque vocês viram em desenhos, porque alguém contou para vocês. E lá no início, as histórias eram contadas através dos mitos. Mas os mitos não necessariamente eram algo mentiroso. Os povos antigos, eles contavam e explicavam as coisas da maneira que eles entendiam. Então, não necessariamente era uma mentira. Tinha, sim, histórias fantasiosas, porque na maioria das vezes eles não conheciam a realidade dos fatos. Eles nunca tinham visto. Nunca tinham visto. Então, por isso, eles contavam as histórias dessa forma. E os primeiros filósofos, depois de toda essa história da mitologia, que nós vamos ver um pouquinho ainda aqui nesse conteúdo. Porque a mitologia, ela formava um conjunto de crenças que o povo grego usava para explicar os fenômenos e os fatos de sua vida comunitária ou pessoal. Então, desde o início, eles tentavam explicar qual era a origem de todas as coisas. Onde surgiram, como surgiram, por que surgiram. De onde viemos, para onde vamos. Então, como não se tem essas respostas de maneira concreta, elas eram explicadas através dos mitos. Mas, do século VIII ao século VI a.C., alguns fatos modificaram a visão do povo grego. Que fatos foram esses que começaram a modificar essa visão? O surgimento da polis, o surgimento das cidades. E ainda, o surgimento da escrita e das leis. A invenção da moeda. Do mito ao logos. O homem grego, ele começava a viajar e receber visitantes estrangeiros. As cidades gregas, elas caminham para um auge econômico e cultural. E isso requer explicações mais elaboradas. Além da arte de debater, discussão acerca das virtudes. Então, com o crescimento da população, com o aumento de pessoas que começaram a visitar essas cidades, houve-se a necessidade de explicar as coisas de uma maneira mais concreta. E não usando tanto a fantasia, usando tanto o mito. Então, a filosofia, ela surgiu como uma herdeira da mitologia. Mas, com uma missão clara. Apresentar aos homens explicações que fossem além dos mitos. Eles acatavam parcialmente os mitos, ali os filósofos. Mas, eles acreditavam que havia uma explicação racional para esses fenômenos. Maior preocupação, ali, deles era encontrar o princípio fundamental de todas as coisas. A origem do universo. Vocês vão ver ali na nossa apostila que a maioria dos filósofos, eles acreditavam que a origem de tudo se dava a partir dos quatro elementos. O ar, o fogo, a água e a terra. Mas, ali, tinha uma pergunta principal para responder esse, para fazer esse questionamento. Qual o elemento que deu origem e que compõe e sustenta o nosso cosmos? Então, esses filósofos, os chamados pré-socráticos, pois eles vieram antes de Sócrates, eles fizeram parte do período clássico da filosofia e o surgimento dos grandes sistemas. Tales de Mileto, é considerado o pai da filosofia, foi o primeiro a formular um princípio filosófico. Ele disse que o princípio do universo que deu origem a todas as coisas foi a água, porque, segundo ele, a água se apresentava em vários estados e é imprescindível à vida. Está em todos os lugares, logo, deve ter sido dela que surgiu todo o universo. Ora, a água deve ter alguma faculdade especial que lhe permita transformar-se ilimitadamente. A água está em todos os lugares, onde a vida floresce, onde ela não está, não há vida. Quando observa o ciclo das águas, do Nilo, Tales observou que a terra, até então, árida e fértil, depois do contato com a água, revelava-se próspera e cheia de vida. Então, explicar logicamente aquilo que se diz é o que o difere, basicamente, a filosofia da mitologia. Já o Heráclito, ele acreditava que o princípio de tudo era o fogo, ou o vir a ser. O Parmênides, tudo que vemos de movimento não passa de ilusão causada por nossos sentidos. Então, ele acreditava que não há o movimento, que o princípio do universo, então, seria o ser, que é eterno, imóvel e origem de todas as coisas. O Pitágoras acreditava que o princípio de tudo eram os números, porque, ao observarmos o universo, percebemos a presença do número em todas as relações. E, assim, tiveram diversas outras contribuições a respeito da origem de tudo. E, por conta disso, o desenvolvimento das investigações e da tecnologia, no decorrer dos séculos, ampliou as esperanças de se alcançar a verdade, desse modo, abriu-se também o caminho para o surgimento de uma nova forma de investigar a realidade, a pesquisa científica. Porém, o tempo revelou que as ciências modernas não são infalíveis, visto que, em determinados momentos da história, teorias consideradas verdadeiras, por longos períodos, são abaladas por novas descobertas. Assim como aquela teoria do geocêntrico e do heliocêntrico. Primeiro, diziam que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava em torno dela. Passado-se um tempo, percebeu que, na verdade, o centro do universo era o Sol. Então, houve essa mudança de teorias ali. E, diante desses fatos, é possível afirmar que os diversos caminhos trilhados na busca do saber e da verdade resultam em conhecimentos que a humanidade transmite de geração em geração. Por outro lado, podemos nos questionar. O que ainda é possível saber? Que caminhos devemos seguir em busca do saber e da verdade? E como provar que nossos conhecimentos são verdadeiros? Então, nós buscamos provar que os nossos conhecimentos são verdadeiros, na maioria das vezes, usando a ciência. Porque ela é embasada em conceitos que nos permitem essa aprovação. Já se, por exemplo, se basear em mitos, em histórias, já se torna mais difícil a gente formular uma verdade para que ela seja aceita pelos outros. Então, virando a página, você tem uma atividade bem legal para fazer. Para isso, vocês terão que destacar, lá do material de apoio, algumas placas. Essas placas aqui, ó. Essas. E, de acordo com elas, vocês irão resolver o exercício 1, que diz o seguinte. As placas da página 1 do material de apoio representam caminhos que podem ser percorridos em busca do saber e da verdade sobre algo. Leia as questões a seguir e descubra quais desses caminhos você utilizaria em cada um dos casos. E, como nós não estamos no colégio, nós não vamos poder discutir. Mas eu quero que vocês mandem foto para a tia validar ali as questões. Então, por exemplo, o que seria preciso fazer para saber quanto é 3.027.843 mais 8.479.216? Quais dessas plaquinhas se encaixariam perfeitamente ali nesse questionamento? O que se precisaria fazer para somar um número ao outro? Precisaria calcular. Isso mesmo. Por exemplo, qual é a cor preferida da sua tia? Como que você vai saber qual é a cor preferida da sua tia? Se em algum momento ela não te falou e que essa informação não esteja gravada na sua memória, o que você vai fazer? Você vai perguntar, você vai pesquisar. Então, na verdade, aqui a maioria das respostas são pessoais. Não é para colar as plaquinhas, é para escrever o que cada uma representa. E depois, lá no exercício 2, vocês irão registrar a que conclusões vocês chegaram após responderem essas questões. Elas deveriam ser discutidas entre os colegas para ver se todos escolheriam a mesma resposta ou pelo menos respostas parecidas. Então, provavelmente, vocês poderiam chegar à conclusão de que para se chegar, para se buscar a verdade, há uma gama muito grande de coisas que nós podemos fazer. Podemos pesquisar, podemos comparar, podemos perguntar e sempre buscar a verdade das coisas. Lá na página 15, na sessão Organize as Ideias, mitologia, arte, filosofia e ciência são algumas formas que a humanidade encontrou para conhecer melhor o mundo e a realidade à sua volta. Mas cada uma delas explica os fenômenos à sua maneira. De acordo com a legenda a seguir, pinte cada quadrinho com a cor que corresponde a uma dessas formas de conhecimento. Então, primeiro, a mitologia. Primeiro, vamos ler as alternativas e a gente compara com qual mais se encaixa, qual é a forma de explicação. Estuda os fenômenos com base na observação, experimentação e comprovação dos fatos, com o auxílio de equipamentos e técnicas sofisticadas. Quem faz isso? A mitologia, a arte, a filosofia ou a ciência? Quem busca explicar, quem busca comprovar os fatos de um acontecimento? A ciência. Então, vocês vão pintar o primeiro quadrinho de amarelo. Próximo, explica a realidade por meio de relatos fabulosos em que divindades e fenômenos sobrenaturais dão origem a tudo o que existe no mundo. Quem que explica a realidade por relatos fabulosos, por meio da fantasia? É a mitologia. Então, nós vamos pintar de vermelho. Próximo, investiga a realidade por meio de perguntas, diálogos e raciocínios rigorosos. Quem faz isso? A nossa amada filosofia. Então, vamos pintar de verde. Próximo, confirma a veracidade de suas teorias por meio de provas concretas. Mesmo assim, elas podem ser substituídas por novas teorias mais atuais. Claro, porque a ciência está em constante evolução. Então, uma teoria que funcionava lá no início, quando ela surgiu, pode não funcionar mais. Só que ela sempre busca comprovar a veracidade dos seus fatos. Então, vamos pintar de amarelo. E, por último, representa ideias e pensamentos de forma livre e criativa. Criativa é a arte, despertando um sentimento ligado ao belo. Então, a sequência ficou amarelo, vermelho, verde, amarelo e azul. E lá, o nosso exercício da sessão Conexões traz essas imagens para vocês. E diz o seguinte, ter sabedoria significa apenas saber muitas coisas? Ou a sabedoria pode ser encontrada nas pessoas? Em todas ou em apenas algumas? Essas pessoas poderiam ser identificadas por algum aspecto em especial? Por alguma característica em especial? Pensando nisso, vocês vão observar essas oito imagens e, por suas expressões e aparências, de acordo com o que cada uma das pessoas aparentam, vocês irão julgá-las se consideram sábias. Quais dessas pessoas vocês consideram sábias? e vão justificar a resposta da escolha de vocês. Ah, por exemplo, eu vou escolher o cientista. Eu considero ele sábio porque ele tem um bom conhecimento, porque ele faz grandes descobertas. Ou ainda, posso escolher ali o cacique que tem grande experiência sobre a cultura indígena para contar. Então, vai depender das concepções de vocês. É uma escolha livre, mas terão que justificar a resposta, certo? Então, terminamos assim a nossa aulinha até a página 15 e na próxima aula faremos mais um pouquinho. Tchau!